Gênesis capítulo 11 Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de Agamás. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos-nos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou para toda a superfície da terra. São estas as gerações de cem. Ora, ele era da idade de cem anos quando gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a fachade, viveu cem, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. Viveu a fachade, trinta e cinco anos, e gerou a Salah. Viveu a fachade, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu o Salah, trinta anos, e gerou a Heber. E depois que gerou a Heber, viveu o Salah, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Heber 34 anos e gerou a Peleg E depois que gerou a Peleg, viveu Heber 430 anos e gerou filhos e filhas Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú E depois que gerou a Reú, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas Viveu Reú 32 anos e gerou Serug E depois que gerou Serug, viveu Reú 207 anos e depois gerou filhos e filhas Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor E depois que gerou a Naor Viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá E depois que gerou a Terá Viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã São essas as gerações de Terá Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã E Arã gerou a Ló Morreu Arã na terra do seu nascimento em Urdos Caldeus Estando Terá seu pai ainda vivo Abrão e Naor tomaram para si mulheres E de Abrão chamava-se Sarai A de Naor, Milca, filha de Arã Que foi pai de Milca e de Isca Sarai era estéreo, não tinha filhos Tomou Terá Abrão, seu filho E a Ló, filho de Arã, filho de seu filho E a Sarai sua Nora, mulher de seu filho Abrão E saiu com eles de Urdos Caldeus Para ir à terra de Canaã Foram até Arã, onde ficaram E havendo Terá vivido 205 anos ao todo Morreu em Arã